Hoje o nosso passo a passo é esse coelhinho fofo, que tem aqui um zíper, tá? E aqui você consegue colocar alguns doces, alguns chocolates, tá? Não é nada assim muito grande, tá bom? Mas dá pra colocar uns chocolatinhos, uns bombonzinhos, tá? E daí você usa pra presentear. Você vai começar usando dois cortes de 30 por 18, tá? Já com manta aplicada pra parte externa do nosso coelho. E dois cortes de 30 por 13 pra parte interna do nosso coelho, tá bom? Aqui vai ser o início de tudo. Então, vamos lá. Aqui o processo é bem simples, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar um zíper de 32 centímetros, tá? Vai destacar. Vai na sua máquina, vai pregar ele aqui na parte principal com uma costurinha de segurança. O outro lado na outra parte, tá bom? Bom, com o seu zíper pregado com uma costurinha de segurança, você vai pegar a parte interna, né? Do seu coelhinho. Você vai posicionar aqui em cima do zíper, tá? Vai na sua máquina e agora você prega com um pezinho de zíper. Faça isso dos dois lados. Pronto, já preguei o zíper, tá? Ó, agora com um pezinho de zíper. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir. Agora, eu vou na minha máquina e vou fazer um pressponto aqui e aqui. Pronto, já estou com os meus dois lados presspontados, tá? Ó. Ficou assim. Aí, o que que você vai fazer agora? Você vai... Posicionar... Encontrar bem direitinho, tá? Aqui o zíper. Alinha o zíper. Você vai pôr o seu cursor. E tirar. Põe de novo. E posiciona ele no centro da sua peça, tá? Agora, você vai encontrar direito com direito. Prestem atenção aqui, ó. Eu vou jogar o meu zíper pro lado do forro. Meu forro também pra cá. Vou pôr um alfinete, ó, bem aqui. Em cima do zíper. Aqui, a mesma coisa. Jogo meu zíper pro lado do forro. E prendo bem em cima do zíper e da emenda certinho, ó. Se vocês repararem, um lado é maior que o outro. Porque essas partes aqui do coelho, elas não vão ser utilizadas pra nada, né? Então, eu reduzi e deixei só uma bolsinha pequena aqui. Então, agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar seu molde. Você vai posicionar. Ó, gente. Você posiciona ele bem aqui, ó. Nessa linha aqui e nessa linha aqui, tá bom? Por quê? Porque eu vou riscar todo o meu coelhinho, tá? E depois, eu vou cortar o excesso. Pronto, risquei o meu coelhinho. Reparem que aqui eu fiz essa curvinha, vocês. E aqui, também, esse arredondadinho. Então, o que que você vai fazer agora? Põe um alfinete aqui, né, pra te ajudar. Bom, riscamos o coelhinho, o que que você vai fazer? Você vem aqui, bem nessa curvinha aqui, vem com uma régua e risca o seu forro, tá? Ó, aqui. Vem aqui, ó, no finalzinho da cabeça e risca a linha direitinho, né? E risca o seu forro. Você começa aqui no bracinho e faz toda a sua costura em cima do risco, bem, com bastante calma. Faz, vem aqui, faz a sua linha do pé do seu coelhinho, dá essa entradinha da curvinha aqui e atravessa aqui pro forro e finaliza com retrocesso. Fez esse lado? Vem desse outro lado, em cima da costura que você começou, vem, só que do lado contrário. Vai lá, faz a cabecinha, finalizou a cabeça? Entra aqui e finaliza aqui no forro com retrocesso. Cuidado aqui nessa parte onde tá o zíper, tá? E sempre deixa o seu cursor bem aqui no meio. Pronto, fiz toda a costura, né? Que eu falei pra vocês. Forro, forro, coelhinho. Agora, eu vou tirar o excesso, tá? E depois eu vou cortar com a tesoura de picote. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou cortar uma margenzinha de meio centímetro. Aqui no pé, dá uma entradinha aqui, ó. Aqui a parte reta não precisa, mas aí você vem aqui... Nesse... Nessa curvinha e dá uns piques. Deixa eu cortar aqui o excesso. E agora, eu vou tirar esses alfinetes. Depois que eu fiz todo o pique lá, eu vou vir, vou cortar aqui o excesso do forro, tá? E já corto o excesso do zíper. Se achar que aqui precisa dar mais algum piquezinho de, tá? Cuidado pra não cortar a costura. Vem do outro lado e... Excesso do forro também. Corta zíper. Pronto. Agora, vamos desvirar a peça. Acerta bem os cantinhos, as partes arredondadas. Ó. Você viu? Ó, o zíper como fica. Tá aqui. Aqui. O forro, o que que você faz? Você joga um centímetro pra dentro... De dobra. Então... ... Vamos lá. Vai na sua máquina e faz um press ponto fechando o seu forrinho, tá? Fechei o meu forrinho, eu vou jogar pra dentro, tá? Bem certinho, ó, coloquei ele lá dentro. Então, ele é um espaço bem pequeno, mas mesmo assim, cabe algumas coisas, ó. Por exemplo, a pessoa que ganha, né, depois, ela pode usar como um estojinho, se ela quiser. Ó, cabe tesouro. Olha, cabe até a tesoura. Nem tinha feito o teste ainda. Então, cabe algumas coisas pra pessoa usar depois, tá? Mas, ainda falta a nossa orelhinha, né? E o lacinho. Você vai pegar o molde da sua orelha. Ó, vai posicionar em cima de dois tecidos, direito com direito, e uma manta. Vai posicionar. Vai riscar toda a volta. Dois joguinhos. Aí, você fez isso, o que que você vai fazer? Você vem aqui do pezinho da orelha, com retrocesso, com ponto pequeno também. Vai lá na sua máquina e costura. Faz isso nas duas. Deixa esse vãozinho aqui pra abrir, tá? Pra gente desvirar. Bom, já costurei e já refilei o excesso com a tesoura de picote. Agora, eu vou desvirar. Certo? Desvirei. Eu vou passar e fazer uma costurinha aqui em cima de segurança, nas duas orelhinhas. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar. O zíper sempre tem que ficar com o fechamento pra baixo aqui, pro bubuzinho do coelhinho, tá? Com as minhas orelhinhas prontas, eu vou pregá-las agora aqui no coelhinho, tá? Só que eu preciso saber uma posição, tá? Não existe regra, tá bom? Eu vou mais ou menos de acordo com essa aqui que eu já preguei. Então, eu sei que ela tá aqui no centro, bem certinho aqui do pescoço do coelhinho. E uns dois, é que aqui tem um lacinho, uns três dedos pra baixo da cabeça. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Ó, eu vou deixar aqui, vou fazer uma marcação aqui de um dedo aqui no pescoço, tá? E três dedos da cabeça pra baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou posicionar a minha orelha. Vou tirar o forrinho aqui, tá? Posicionei a minha orelha, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar ela pra cima. Vou jogar ela pra cima, assim. Eu quero a minha orelha do outro lado, aqui. E vou pôr um alfinete. Certo? Eu vou vir aqui com a minha outra orelha. Eu vou vir aqui, virar desse lado. Vou posicionar, né? Estampa com estampa que eu quero que apareça na orelha. Venho aqui na altura bem certinho. Tudo bonitinho. E vou pôr um alfinete prendendo a minha orelha de baixo, tá? Entenderam? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina, eu vou fazer uma costura aqui com um pezinho de máquina. Retrocesso no começo e no fim, pregando as minhas duas orelhas, tá? Então, eu vou prender as duas de uma vez só. Pronto! Prendi as minhas orelhas com a costura, tá? Agora, eu vou abaixar ela. Olha que legal! Abaixei. Tirar aqui o alfinete. Abaixei a minha orelha. Pronto! A minha orelha do meu colinho já tá aqui pregadinha, bonitinha. O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho várias opções, tá? Eu posso pôr aqui um botãozinho. E daí, eu prego ele prendendo a orelha pra baixo. Eu posso ir na máquina e fazer uma costura aqui. Com um pezinho de máquina fazendo um pressponto pra segurar a orelha pra baixo. Eu posso dar uns pontinhos na mão. Fiquem à vontade. O que que eu vou fazer na minha? Eu vou fazer igual eu fiz essa. Eu vou pregar um lacinho desse daqui, tá? Bom, pra fazer o lacinho é bem simples, tá? Você vai pegar dois cortes de 15 por 5, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai dobrar ao meio. Vai na sua máquina e vai fazer uma costura com um pezinho de máquina. Deixando uns três dedinhos aqui no centro pra desvirar. Você começa a costura aqui, deixa três dedinhos e conclui aqui. Aqui ainda vai ficar aberto, tá? Vai fazer isso nos dois cortes, tá bom? Pronto. Pronto, fiz as costurinhas. O que que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou dobrar ele com abertura pro centro, ó. Eu vou abrir a minha costura. E eu vou fazer isso aqui, ó, nas pontinhas, tá? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Assim. Aqui também. E aqui também. Eu vou na minha máquina e faço uma costura com um pezinho de máquina com o retrocesso, tá? Fechando as quatro pontinhas. Bom, costurei as quatro pontinhas, né? Agora, eu vou virar pro direito. Aqui também. Virei pro direito. Eu vou fazer assim com ele, ó. Ó, a abertura já meio que dá uma alinhada no tecido. Eu vou passar. Passei meus dois pedacinhos aqui, né? Aí, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, ó. Dividi em três e dobra assim, tá? Ó, dessa forma. Certo? Dobrou assim, deixa aqui reservadinho. Pega esse outro maior aqui. Você vai vir aqui, ó. No meio desse. E dá uma amarradinha. Ó, amarra, dá uma puxadinha. E traz pra cá as pontinhas. Acerta bem bonitinho. E o seu lacinho já está pronto. Deixa ele bem divididinho ali, né? Ó, seu lacinho já tá pronto. Se você quiser dar uns pontinhos depois pra segurar, fica à vontade. Eu vou pegar o meu, a minha bolsinha de coelho aqui, né? E vou pregar aqui com uns pontinhos, tá? Eu colei esse daqui. Ó, esse primeiro que eu fiz, eu colei em cima. Mas, você pode pregar com uns pontinhos, você pode colar. Se for colar, usa uma cola que você já testou e que sabe que não vai sair, tá? E agora, falta o pompom. Bom, o pompom é o seguinte. Você vai pegar um pompom aí, né? Lá no meu Instagram tem vários vídeos ensinando eu a fazer pompom. Vai pegar uma lã um pouco maior. Vai amarrar aqui no centro do seu pompom. Assim, bem forte. Dá um nó. Certo? Deixa eu dar uma acertada no meu pompom aqui, que ele tá meio feinho aqui. Certo? Peguei aqui. Sobrou essas duas linhas aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Por isso que eu falo que tem que, o zíper tem que sempre tá mirado aqui pro bumbum, fechando aqui pro bumbum dele, tá? Eu vou pôr um aqui. E aqui é bem simples, tá, gente? Vou dar um nó. Tem que ser um cursor normal, tá? Pra facilitar o seu trabalho. Dá vários nós aí. Corta. E pronto. Tá aqui. Seu coelhinho. Porta. Você pode pôr chocolate e presentear. E depois, a pessoa que receber, pode usar como um estojinho, um porta, qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Um beijo! Um beijo!